Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha Eu saio, eu vejo, eu vejo Se for preciso eu aperteito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é no dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha penecinha, volta pra vida minha Oh, minha penecinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha Mas o duro é no dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha Marcos Santiago A sedução do Brasil Brasil As EDU As EDU As EDU Ali